Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports e que noite de futebol. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da liga. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Vilani, a gente pode esperar uma boa partida, as duas equipes tem qualidade pra fazer um bom jogo. E a escalação do time da casa tá na pedra. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Muita pressão na bola pelo campo todo, forçando o erro do adversário. Geralmente é assim, Caio. E acho que eles não têm que mudar agora. É o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe. É o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe. A pita ao árbitro, a bola rola, vamos testa a partir de agora. Bora, Vilani. Protege, tem marcação. Desarme preciso na área. De pé em pé a bola bem tocada, esperando pelo espaço uma marcação. Veio fácil, pega sem dificuldade. Deu bem na jogada, intercepta o passe. Manda a bola por cima. A zaga domina, cercada, atenção. Vem com a bola no pé. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Antecipe, corta na área. Da ponta, por dentro. Divide bem na bola. Limpo, manda pela lateral. Vai bem, desarma na defesa. Vai bem, desarma na defesa. Fecha bem pra bloquear. Conduz na moral pro ataque. Recupera a defesa. Recupera a defesa e o lança era bom. Batida pro gol. Gol! Pra abrir o placar e meter fogo no jogo. Sair na frente é sempre importante. Você joga a pressão toda pro outro lado, vilaneiro. Nesse gol, destacaria o posicionamento. Tava no lugar certo na hora certa. E a queima-roupa não tinha como perder. Eu confirmo o placar 1 a 0. Boa progressão no ataque. Faltou um pouquinho. Lateral. Leu bem na jogada. Intercepta a bola. Passa em profundidade. Quero ver. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Caio. A arrancada foi boa. O problema foi no passe mesmo. Que acabou saindo atrasado. Bola pra fora. Arremesso marcado. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Vai avançando com a bola. Acabou o final dos primeiros quarenta e cinco minutos. Arbitragem encerra a primeira etapa. Autoriza a arbitragem bola. A bola rolando. Vamos para o segundo tempo. Atenção. O ataque pode ser bom. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Mas enfeitaram o pavão. Exageraram na dose. Perderam. Pra fora. Quase veio o empate. Que chance, Caio. Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Boa leitura de jogo. Levantou. Falta, falta clara. O árbitro chega, administra no papo. Quero ver. Corta a defesa. Para o ataque. Em combate ele protege. Desce para o ataque. Aparece a opção. Defesa fechada. Assim a bola passa. De pé em pé no ataque. Salva o goleiro usando toda a envergadura. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Avança bem. Ganha campo. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Eles se mandam no ataque. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Gol! Liga! Sua louca! O jogo está empatado! Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance para o goleiro defender. Ele pegou forte na bola. Sem chance de defesa. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Ele desce para o ataque na moral. Para fazer. Para desempatar. Erra o passe. Que burro. Dá zero para ele. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Boa recuperação para animar a torcida, Vilani. O torcedor sente que dá para desempatar nesses minutos finais. E empurram o time. Toca uma bola, sem pressa. Procurando a hora certa de espetar. Direto para o gol. Fecha a porta. Tocou mal. Direto na marcação. Bola enfiada. Quero ver. Gol! Para ganhar o jogo. No finalzinho, cai o Ribeiro. Que jogo, Guga. A partida parecia caminhar para o empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. Revendo, o lance fica ainda mais bizarro. Ele tocou a bola para o adversário ali na defesa. Praticamente deu um gol de presente. Na dúvida, era muito melhor ter espanado essa bola. Vamos para o jogo. Tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Está acabando. 43, segundo tempo. Chega bem para roubar. Fim de jogo. Três pontos na conta diante da galera. Demorou mais do que o time gostaria. Mas a vitória veio nos últimos minutos. Três pontos na conta. Isso que importa. Gostei, gostei do jogo dele hoje, Caio. De a sua opinião, amigo. Claro que a participação dele foi decisiva, Vilani. Principalmente pelo gol da vitória que ele meteu no finalzinho do jogo. Sai de campo cheio de moral. Tchau. 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 Tchau.